Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens assustadores dos desenhos animados. Lembrando que a versão dos animes está na descrição, assim quem deu a sugestão também está na descrição. Chega de enrolação, vamos lá, e não é baseada a minha opinião. A Tartaruga, de um incrível mundo de Gumball. A Tartaruga parece ser um ser demoníaco, vindo direto do próprio inferno. Imparável, praticamente imortal, pois ela viverá quase centenas de anos de idade, sem falar que a mesma é cruel e maligna. Espantalho, as novas aventuras do Batman. Um dos poucos personagens que ficou maravilhoso no redesign, porque ele conseguiu se tornar bem mais assustador, ameaçador, e além disso tudo, ele ainda manipula o medo das vítimas, usando seu gás do medo. Abu, de Samurai Jack. O Abu, em geral, é meio sinistro, pelo motivo dele parecer um demônio, ou simplesmente ser imparável, e não pode ser destruído por nenhuma arma ou força que não seja a espada do Samurai. Doutor Garrett, de Espetor Bujiganga. O personagem é um tanto imprevisível, e possivelmente esse mistério e imprevisibilidade acabam deixando ele sinistro. Mas em geral, ele acaba sendo um tanto cômico, principalmente quando você vê o rosto dele. Ele, as meninas superpoderosas. Apesar de ser um tanto cômico e meio jocoso a aparência de sua voz, ele é terrivelmente assustador, sendo a própria encarnação do mal no universo de as meninas superpoderosas, e ele pode se tornar cada vez mais assustador, dependendo da forma que adote. Exadecimal. Reboot. Esse eu tenho que concordar que é bastante assustador, porque o 3D acabou não envelhecendo muito bem, é meio bizarro, principalmente por causa do baixo orçamento. O rosto chega a ser assustador em vários momentos, e tem muitas fanartes deixando o personagem cada vez mais assustador. Solid Fingers. Ele é mais um personagem bizarro do que assustador, pra ser sincero. Mas é inegável que é um desconforto, há uma inquietância na aparência dele em sua voz. Olite. Hora de Aventura. Com certeza um dos vilões mais assustadores e terríveis de Hora de Aventura, e de qualquer desenho animado em geral, porque ele é medonho, tem essa aparência cada velho, que é capaz de assumir a forma de algumas pessoas. Tudo que sofre sua influência fica completamente macabro e bizarro. O Zé do Picadinho. Bob Esponja. É claro que é nessa forma assustadora, em que tá na sombra, não se sabe exatamente quem é essa pessoa, é um tanto bizarro e inquietante, como um filme de terror ou um slasher. Fred. Coragem ou com covarde. Talvez seja esse sorriso macabre e permanente que assuste, talvez seja suas intenções, não se sabe ao certo. Mas a única coisa que sabemos é que é um personagem inquietante, e que pode gerar pesadelo em algumas pessoas. Menções Honrosas. Bill Cipher de Gravity Falls. Personagem de Angela Anaconda. A Fera em O Segredo Além do Jardim. E Esqueleto de He-Man. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dá o seu like, dê sugestões, inscreva-se e esqueça de ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então, eu sou André de Go, tchau.